Boa noite. Então, estamos aqui hoje para apresentar, na verdade, duas pesquisas realizadas pelo grupo de pesquisa educa-ciber, do grupo aqui da UNESC, que eu coordeno, e que foram apresentadas essas duas pesquisas lá no evento em Bálaga, na Espanha, do qual eu fui contemplada pelo PROEVEM da UNESC. Então, a primeira pesquisa se intitula Cartografias, seguindo as pistas de estudantes com a criação do colaborativo de jogos digitais. Então, ela foi realizada pela, hoje, mestre Isabela Santos da Silva Oliveira e eu continuo a orientação do trabalho da Isabela. Na verdade, foi uma pesquisa que a Isabela tinha como motivação todas essas mudanças que a sociedade vem passando com a expansão das tecnologias digitais e mostrando que, na verdade, todas essas modificações que estão acontecendo em uma parte de trás. Boa noite. Seja bem-vindo. Então, vai ser nada. A gente acabou de começar. Então, todas essas mudanças que a sociedade tem, a partir da introdução das tecnologias, especialmente as tecnologias digitais, em todos os setores da sociedade, a gente também percebe algumas mudanças dentro da área da educação. E aí, a gente percebe que os nossos alunos, os jovens, os adolescentes, hoje, já aprendem de uma forma diferente do que a gente aprendia há pouco tempo atrás. Dez anos atrás, quinze anos atrás, essas crianças tinham outras formas de aprendizagem. Então, se a gente percebe que tem outras formas de aprendizagem, a gente também precisa pensar em outras formas de ensino dessas crianças e adolescentes. E aí, então, a gente escolheu o tema do jogo exatamente porque a gente sabe que, além das tecnologias, tem toda uma motivação que as crianças já trazem, essa motivação para a aprendizagem, no caso, a gente percebe também que os jogos, com todo esse caráter lúdico, também ajudam as crianças a ter uma organizagem mais motivadora, né? E aí, a gente também começou a pensar, não no jogo, esses jogos, assim, que são prontos, né, pacotes de jogos. Então, a gente começou a pensar em possibilitar e analisar e pesquisar, né, a criação de jogos pelas crianças e também de maneira colaborativa. Então, as crianças, a gente utilizou uma ferramenta, né, que possibilita a criação de jogos. E aí, as crianças, então, se organizaram em equipes e fizeram e construíram os jogos. Então, além de jogar, eles também construíram os jogos, né, que é uma outra perspectiva. E aí, a gente utilizou o quadro da Teoria Torrede, que trabalha com a ideia de controvérsias, né? Que, por isso, então, o nosso, a gente fez todos os títulos, né, do artigo usando alguns conceitos da Teoria Torrede. Controversas no sentido proposto pelo próprio Latour significa movimentos que ainda não estão estáveis, né? Quer dizer, alguma polêmica, alguma situação que existe, que motiva os agentes de uma rede a se movimentar. E aí, então, as nossas controvérsias, a gente colocou como quais são as cartografias que surgem, né, das associações dos estudantes que compõem o quinto ano da escola, né, primária. Quais são essas associações, esses movimentos, né, que eles fazem dentro da cibercultura para criar um jogo digital e no sentido da gente conseguir criar, então, uma cartografia desses movimentos todos, né? Então, o objetivo geral foi mapear essas ações dos estudantes, né, ações que eles realizam no ciberespaço quando eles estão criando um jogo colaborativo. Como objetivos específicos, então, da pesquisa foi identificar, né, esses rastros, essas pistas, essas ações que eles realizam, né, para criar os jogos digitais no ciberespaço, descrever essas associações, esses movimentos, né, essas ações que eles vão realizando na rede para a criação do jogo digital e elaborar e analisar, então, essas cartografias a partir dessas associações. E aí, a gente, depois, na educação, a gente ia falar um pouquinho, a gente utilizou também um software, né, um software, né, de rastreamento das ações no computador pelas crianças, para poder montar essas cartografias e ver os movimentos que eles fazem no ciberespaço. Então, como eu falei, a gente utiliza a periola do Torred, né, do Atu, principalmente, e aí, a gente utilizou alguns conceitos, a gente não utilizou todos os conceitos, porque é uma teoria bastante consistente, assim, né, bastante aprofundada. Então, a gente utilizou a ideia de mediador intermediário, né, para a Latour. Então, se eu tenho uma rede que é composta por pessoas e por objetos, né, humanos e não humanos, e eles estão interagindo entre eles, e tem momentos que o próprio equipamento, vamos dizer assim, a própria ferramenta, ela se torna mediadora, ela provoca ações exatantes nesses sujeitos. E o inverso também, né, então, a periola do Torred parte do princípio que não existe uma hierarquia entre humanos e não humanos. Tanto os não humanos, vamos dizer assim, as próprias ferramentas digitais, no caso do jogo, que a gente utilizou, ela, em alguns momentos, ela também promovia ou estimulava as ações dos alunos, né. Então, a gente utilizou aí a ideia também de cartografia, que é esse desenho, né, a partir das ações e dos movimentos que eles fazem com as redes. E aí é uma forma de a gente desenhar essas ações, seguindo esses movimentos dos atantes, né, todo esse mapa de deslocamento que eles fazem, e para que a gente pudesse também perceber quem estava assumindo o papel de mediador e quem estava assumindo o papel de intermediário, que é o intermediário é aquele que só recebe a ação e não provoca uma nova ação. Então, a gente tem alguns autores que a gente utilizou para trabalhar especialmente, né, a ideia do jogo digital, aprendizagem colaborativa e leitores do ciberespaço. Então, o primeiro conceito, né, a gente trabalhou com os autores que estão colocados ali, na perspectiva de uma ferramenta de interação, aprendizagem e motivação para os números, para as crianças, né, e que permitem o desenvolvimento de competências e habilidades usando essas ferramentas, no caso, os jogos digitais. A gente utilizou também o conceito de aprendizagem colaborativa, né, de Nábaro e Torres, que significa respeitar e ressaltar as habilidades e contribuições individuais de cada membro do grupo, e que é importante que isso seja significativo para todos os que estão envolvidos nesse processo. Então, a aprendizagem colaborativa nesse sentido. E a ideia de leitores e usuários do ciberespaço, da Santa Ela, que ela faz uma classificação desses usuários, né, a partir da leitura que eles fazem em diferentes tecnologias, né. Então, eu tenho o leitor contemplativo, o movente, o imersivo e o rico. O contemplativo é aquele que, predominantemente, faz a leitura dos textos escritos, impressos, né. O movente é aquele que faz a leitura mais, surge com a sociedade industrial e faz uma leitura mais em movimento, né, a leitura de autodó, de cartazes, de outras mídias. O leitor imersivo é aquele que surge com o movimento do ciberespaço, né, em que ele começa a navegar, começa a ter acesso. E o leitor imersivo é aquele que faz a leitura do celular, né, ele está em todo momento, em todos os lugares e pode fazer uma leitura muito mais, tem algumas características diferenciadas dos anteriores, né. Então, a pesquisa, a metodologia, ela é uma pesquisa qualitativa, né, um estudo de caso, que foi feito especificamente dentro de uma escola, com uma determinada classe, né, então é um estudo de caso. Contou com observação participante, intervenções também dos próprios pesquisadores, né, que fizeram algumas ações em sala de aula. Os instrumentos de coleta de dados foi, então, a observação, a atividade de criação colaborativa de um jogo digital, que teve todo um registro dessas observações, né. Depois o questionário também, para conseguir entender um pouquinho como que as crianças estavam pensando, por que que usavam um caminho e não usavam o outro, né. E aí, depois, então, a coleta e a análise dos dados. A gente utilizou o software Odoo, que é um software livre, né, e que está disponível, que é no YouTube, enfim, até tutoriais, para utilizar esse software, para a criação, que é um software específico de criação de jogos colaborativos. E foram crianças do quinto ano, né, e a ideia foi, então, identificar essas rotas, né, de navegação no ciberespaço, onde eles tinham que criar um questionário de verdadeiro e falso, e todo o movimento deles utilizado nos computadores, a gente usou o software Vantázia para registrar todos esses movimentos, né, para depois poder analisá-los. Então, esse é o ambiente Kodoo, é um cenário, e que tem uma linguagem de programação muito fácil de ser trabalhada, muito intuitivo. Então, eles têm que criar, eles têm um desafio, né, que é colocar o boneco dentro do círculo, e eles vão criando, então, todas essas fases como jogo mesmo, né. Então, eles fizeram, se organizaram em grupos, né, e aí a gente teve quatro pontos, quatro intervenções mesmo em sala de aula, na verdade, no laboratório de informática da escola. Então, a primeira intervenção foi para apresentar um pouco esse software, como é que funciona, o que ele tem, o personagem que ele tem, o cenário que ele tem, o que eu posso criar a partir dele, né. O segundo encontro, eles puderam, então, explorar, eles ficaram mais à vontade para explorar esse ambiente. No terceiro, então, eles começaram a fazer as programações, a criar os personagens, né, e no último, então, eles tiveram que entrar na rede para poder elaborar perguntas sobre o sistema solar. Por exemplo, o tema foi o sistema solar, porque foi uma sugestão deles, e também levaram para a professora de sala de aula, que era o conteúdo que eles estavam trabalhando. E aí, então, a partir dos questionários, a gente conseguiu também identificar um pouco os tipos de usuários de cada grupo, né. Então, a gente percebeu que a divisão, a organização dos grupos, ela se deu, na verdade, os alunos foram deixados espontaneamente, não foi o professor que selecionou, né. E aí, a gente percebeu que a seleção que eles mesmos fizeram dos grupos levava principalmente em conta aqueles alunos que tinham mais habilidades com a internet, né. Então, eles mesmos já conseguiam identificar quem sabia mais e que eles disputavam aqueles alunos para entrar em seus grupos, né. Também nesse primeiro dia de intervenção, se pôde se perceber também alguns conflitos, os desafios, exatamente em relação à colaboração, a dificuldade que eles têm de se organizar em pequenas equipes e colaborarem, né. Normalmente, a disputa pelos tablets, a disputa pelos computadores era o que mais trouxe conflitos para eles, né. Isso no primeiro dia de intervenção. No segundo dia, a gente percebeu de novo, né, esses conflitos, inclusive algumas equipes querendo trocar os seus membros porque não estavam se acertando. Aí, teve que ter toda uma mediação, né, da professora e dos pesquisadores no sentido de, ok, então, vamos reorganizar as equipes, mas vai ser, depois dessa reorganização, não tem mais uma próxima reorganização. Então, foi tudo muito discutido com eles, né. Realizaram algumas atividades que não poderiam ser feitas, né, porque eles acabaram com alguns grupos, excluíram os personagens que não poderiam ser excluídos do jogo, né, e a gente percebeu também que dois grupos conseguiram avançar, eles realizaram rapidamente a atividade daquele dia e foram adiante, né. No terceiro dia, que foi o dia de programação mesmo, a gente conseguiu perceber algumas dificuldades, né, e aí a gente percebeu que como tinha um tutorial de como realizar, como criar o jogo, eles ficaram muito presos, alguns grupos muito presos nesse tutorial, né. Então, enquanto, às vezes também, ao mesmo tempo que ajuda eles a se apropriar, né, de alguma... Pode entrar. Pode entrar. Então, como algumas vezes também eles acabam tendo algumas dificuldades, né, então, o tutorial acaba ajudando ao mesmo tempo, mas também algumas vezes prejudicando, né. E aí a gente percebeu novamente que o grupo 5 foi que descobriu outras funções além daquilo que estava previsto na atividade. e aí, então, o último dia aqui foi o dia que eles tinham que buscar, que eles tinham que entrar na internet para poder buscar e construir as perguntas sobre o sistema solar. A gente percebeu, isso também confirmou algumas pesquisas que o grupo já tem feito, o quanto o Google é a principal, a principal ferramenta de busca para eles, né, eles não... Acabam, mesmo tendo outros, outras ferramentas, outros sites de busca, eles acabam sempre fazendo pelo grupo, né. Isso tem algumas implicações também. E aí a gente conseguiu perceber rotas bem diferentes, né. Para a construção dessas cartografias, a gente construiu alguns critérios, né, então, e para analisar especialmente as cartografias dos grupos, né. Então, o primeiro deles era com relação à interação que os membros do grupo tiveram, né, os modos de navegação, se eles tinham uma navegação mais simples ou mais complexa, mais linear ou mais fragmentada, né, e se a pergunta que eles construíram, ela tinha uma pertinência e tinha uma complexidade. Então, a gente analisou os seis grupos a partir desses critérios. Então, aqui seria a cartografia do primeiro grupo, né. A gente pode perceber que é uma cartografia bem simples, né, eles não tiveram muitas, eles não entraram em muitos sites, então, foi um pouco mais linear, assim, né. Utilizaram os sites bem comuns, né, de pesquisa, o Google, enfim. Uma questão interessante desse grupo é que eles, além de utilizar, de fazer os, utilizar o editor de texto e tal, eles também escreviam suas respostas, as suas informações nos cadernos, né, e conseguiram dar conta da proposta e a pergunta que eles elaboraram foi se os cometas têm um núcleo de gelo, né. Que, tanto a pergunta como as respostas, eles construíram tudo. Por isso, eles tinham que pesquisar na internet. Aqui, a gente já vê um outro tipo de cartografia, né. A gente percebe que são os oásis, que a gente, segundo a classificação da Ossia Santaéu, usuários espertos, né, que eles conseguem, que eles conseguem, que eles têm uma rota um pouco mais complexa, né, e a gente percebeu também que eles queriam dar conta logo do desafio, né, da construção da pergunta, porque eles queriam depois utilizar o espaço para navegar em outras redes e em outras ferramentas, né. Então, essa a gente percebeu que é uma das rotas mais complexas. De novo, eles usam o Google o tempo todo, né, para poder fazer a pesquisa e teve toda uma discussão entre eles para discutir o tema, discutir e elaborar a pesquisa, né. E a pergunta que eles fizeram foi, os planetas não estão em constante movimento porque giram ao redor do seu órbito? Então, eles fizeram uma pergunta bem complexa também, né. O grupo 3 eram também usuários espertos, né, e a gente percebeu que houve uma colaboração entre eles, eles estavam interessados, utilizaram o Google, né, eles sugeriram algumas perguntas, eles fizeram uma rota simples, né, mas diferente daquela primeiro grupo, tá, porque esse grupo acabou fazendo uma rota de novo, fazendo uma rota bem simples, resolveram, criaram a pergunta, porque de novo, eles também queriam fazer outras coisas além do jogo, né, então, diferente do primeiro, que tiveram dificuldades, né, então, esse realmente foi uma rota simples, mas foi intencional, porque eles queriam cumprir a tarefa. O quarto grupo, então, também que eram usuários espertos, que tem um domínio para o ciberespaço, utilizaram o Google, abriram diferentes ferramentas, diferentes links, né, sugeriram, elegeram a pergunta, e a gente percebe que é uma pergunta bem complexa também, né, então, eles perguntam se o Programa de Administração Nacional da Aeronáutica, do espaço da NASA, não pôde ir a Marte em 1969, por isso que ele teve que ir pela rua, então, eles fizeram uma pergunta bem mais complexa, né, e vejam que eles têm uma rota também bem mais complexa, abriram vários sites, vários livros do ar, usaram várias ferramentas. O grupo 5, aí a gente vê, esse foi mais incluído, porque são os alunos que tinham um perfil, vamos dizer, extremamente facilitado de apropriar da tecnologia, usavam os celulares, usavam todas as ferramentas, né, mas, de novo, né, fizeram uma cartografia extremamente simples, de novo, porque eles queriam cumprir a tarefa, né, e a pergunta é, o Sol é a maior estrela do sistema solar, a pergunta também é muito simples, apesar de eles terem todo o domínio das ferramentas digitais, né, então, porque a gente, né, induz que a temática, o jogo, para eles, não era um desafio. O grupo 5, então, que era meninas, só meninas, né, foi um grupo que se juntou só de meninas, e elas tinham como um perfil principiante, ou seja, elas tinham algumas dificuldades para lidar com as informações na internet, né, e aí também utilizaram o Google, acessaram alguns links, modificaram um pouco o problema, e a gente percebeu ao longo desses quatro, desses quatro sessões de observação, né, de intervenção, que houve uma evolução, que elas tinham muita dificuldade, uma dificuldade maior no início, e no final conseguiram avançar algumas coisas. A gente consegue perceber, inclusive, que elas usaram, acessaram vídeos, né, e tem uma rota um pouquinho complexa também, então, elas iniciaram o processo como principiantes, né, da navegação da internet, mas conseguiram avançar bastante, né, e aí, a pergunta também é uma pergunta simples, né, o planeta Terra se chamava anteriormente Marte, né, então, as perguntas. Aí a gente fez uma análise um pouco geral, assim, né, como conclusão de todos os grupos. Então, a gente conseguiu perceber que esses alunos, tendo praticamente a minha idade, eles eram classificados como perfis de usuários, de leitores um pouco diferentes, né, eles não tinham, a gente já imagina, às vezes, que as crianças com essa idade, todas elas são crianças que têm uma facilidade na internet, e a gente percebe que nem todos, né. como a gente já falou antes, o grupo 4 e 5 superou as expectativas, né, isso foi uma lenda que estava sendo colocado. A maioria dos grupos respondeu rapidamente o questionário, porque eles queriam continuar ajudando. Uma questão interessante que a gente percebeu é que o site, a ferramenta é toda na língua inglesa, né, e isso, para eles, não teve obstáculo nenhum. Eles não fizeram perguntas, eles conseguiram entender muito bem quando tinham que copiar, colar um dia, onde buscar, escrever, então a gente percebe o quanto eles, eles acabam se apropriando inclusive de uma outra língua, né, conseguiram desenvolver algumas habilidades e competências, especialmente com relação às competências digitais, a gente conseguiu perceber rotas muito similares também, especificamente porque todas elas passam pelo mundo, então, fica tudo muito parecido. E a gente percebe uma interação muito grande entre os humanos e os não humanos, especialmente nessa ferramenta, porque como ela é muito intuitiva e muitos, a partir de símbolos, de símbolos e tal, ícones, né, então as crianças tem um manejo muito intuitivo e aí a gente percebe o quanto, vamos dizer, o próprio agente não humano interfere nisso, né, porque se eu tivesse uma ferramenta com uma interface mais complexa, seria mais complicado para eles utilizar, né. e aí para nós o que fica importante é isso, assim, o quanto a gente precisa conhecer o perfil, esse interesse desses alunos para propor alguma atividade, não só de jogo, né, mas também de jogos digitais, porque é o exemplo daqueles grupos que queriam fazer rápido para poder fazer outra coisa, né, entrar, entrar, acessar outro site e fazer outra atividade na internet, então, a gente precisa conhecer muito bem os nossos alunos para poder procurar algo que realmente desafie esses alunos, né, e aí a gente percebe que as propostas educativas relacionadas com as tecnologias digitais, é importante que os alunos sejam os protagonistas e não simplesmente os consumidores do que já está posto, né, na rede, na internet e tal, então, eu acho que é uma outra perspectiva quando a gente pensa tanto os jogos ou qualquer outra atividade, né, com os nossos alunos utilizando o ciberespaço, é que eles possam realmente criar a partir do que eles têm de conhecimento, que eles têm de buscar novos conhecimentos para fazer uma criação própria, né, e não simplesmente receber e consumir aquilo que já está pronto, já está pronto, já está acabado, já está pacote fechado, normalmente vendido, né, por grandes empresas, então, acho que a perspectiva de fazer o aluno ser o protagonista e o produtor daquela informação e daquele conhecimento é o que vai trazer, né, uma diferença nessa aprendizagem que vem se ensina. Algumas limitações, né, por pouco tempo, também a limitação de ter sido especificamente dentro de uma classe, com uma determinada faixa etária, um determinado contexto sociocultural, econômico, enfim, então, seria interessante poder implicar essa pesquisa com mais, com mais, com outras classes, com outras idades, outras escolas, outros contextos, né, e também utilizar outras ferramentas, aberto por mim, então, outros ambientes para a gente poder ter outros resultados. Então, essa é a primeira apresentação que a gente fez, você quer, por exemplo, porque tu quer a nossa plateia, se tu queres fazer alguma pergunta, se tu tens algum comentário, para a segunda apresentação, tá? A segunda apresentação que a gente realizou lá no evento, é... Ah, é? Aqui, ó. Quer... Depois a gente vai fechar logo. É, então, tá ali na... Pode fechar. Isso, daí eu... De cima, isso. Então, essa é uma pesquisa que a gente fez também indo de mestrado com a Fernanda, que ele foi me orientando, e uma pesquisa bem interessante, porque, na verdade, ela se trata de crimes virtuais, né? Que é um tema extremamente importante, que a gente pouco fala sobre ele nas escolas, e a Fernanda, dois anos atrás, ela tinha... Ela era professora de sala informatizada também de Spau, de Florianópolis, e ela tinha realizado um projeto de trabalho que se chamava de crimes virtuais com os alunos. E aí, quando ela entrou no mestrado, ela quis tentar perceber o que ficou daquele projeto com aquelas crianças que participaram dois anos antes, né? Então, a apresentação que a gente fez foi a investigação sobre um projeto escolar chamado de crimes virtuais, a voz dos estudantes sobre as suas ações com o ciberespaço. Algumas coisas também eu não vou repetir, porque a gente utilizou o mesmo quadro teológico da TAR, né? Então, não fica mais fácil. Então, como introdução, a gente colocou, né? Nem tudo que surge com as tecnologias digitais é essencialmente bom ou positivo, né? Com essa nova configuração tecnológica, também surgem problemas de virtuidades, como é o caso da expansão dos crimes virtuais, né? Que colocam em risco as crianças, na integridade, especialmente dos sujeitos mais vulneráveis, que são as crianças e as adolescentes. Então, por essa razão, é que ela realizou esse projeto denominado crimes virtuais. E aí, como eu digo, da investigação, que foi realizada no nível de mestrado, foi analisar a percepção dos estudantes que participaram desse projeto, né? Que eram estudantes de uma escola primária, escola dos anos iniciais, de Florianópolis. Então, o marco teórico é o da TAR, também como a gente já tinha falado, né? E que, como a gente também já falou, a TAR, ela tem como pressuposto esse princípio da simetria ontológica, né? Entre humanos e não humanos que se associam e atuam, influenciando e construindo-se mutuamente. A metodologia que foi uma pesquisa qualitativa, o antipal, né? O estudo de caso, também, o estudo de caso, que foi feita numa outra escola, mas também foi feita num local bem, né? Um campo empírico bem delimitado. E aí, então, ela aplicou um questionário para 150 crianças que participaram na época do projeto escolar, né? E a partir desses 150 alunos que responderam, ela fez uma seleção de nove alunos para fazer uma conversa mais aprofundada. Então, esse questionário foi mais do que eles lembravam sobre o projeto, quais foram os temas que eles mais ficaram impactados, se eles tinham conversado com algumas pessoas sobre aquele projeto, com quem tinham conversado. Então, foram perguntas mais objetivas e algumas até perguntas abertas, mas muito pontuais para saber o que eles lembravam do projeto que eles tinham, que eles tinham participado. A partir dessas respostas, então, ela selecionou vários alunos para fazer uma conversa, que a gente chama de grupo focal, igual ela tinha, ela tinha um roteiro, mais ou menos, dessa conversa, e deixar o que eles mesmos conversassem, então, contassem como foi, o que gostaram, o que não gostaram, o porquê, o que eles fazem agora, o que eles fazem, o que não fazem, se mudou alguma coisa a partir do projeto, e aí, ela analisou essas falas, todos desses alunos, sobre as percepções que os títulos do projeto realizaram. Então, algumas, alguns dados, alguns resultados que a gente tem, claro que a gente selecionou aqui nessa apresentação algumas, alguns dos resultados que a gente achou mais significativos, e então, a gente percebe assim, a pergunta era quais eram os crimes mais marcantes significativos do projeto, a gente percebe o ciberbullying, como um delito que chama a intervenção deles, os crimes de ódio, o roubo de senhas, o sexting, que é essa ideia também de exploração sexual, enfim, a parte das redes, então, a gente vê que são percentuais bem importantes. e aí ela foi dialogando esses resultados também com as falas dos alunos. Se eles tinham falado com alguém sobre o projeto, com quem que eles falaram, né, então, eles conversaram, a maioria deles conversou com os pais, isso pra nós foi um dado bem interessante pra gente pensar, né, porque a gente acha que as crianças não têm esse acesso aos pais, né, mas a mais da metade deles conversou sobre o projeto dos pais, muitos conversaram com amigos, 34%, 10% com familiares, e alguns conversaram com a outra professora, com a professora que trabalhou o projeto, né, e aí a gente percebe esse, aí a partir do grupo focal, a gente conseguiu pensar e analisar um pouco e criamos algumas categorias de análise, né, então, a primeira que a gente colocou é por que não é só uma classe de ensino, por que não é apenas uma sala de aula, né, então, ela percebeu que as memórias principais, as principais memórias que eles trouxeram de 2015, né, quando o projeto foi a ideia de prevenção e participação, né, ou seja, eles precisam, a importância de se discutir isso na escola como uma forma de prevenção, né, outra fala deles também foi um perigo iminente que foi descoberto a partir da fala deles, que é a ideia que eu posso agredir, né, as pessoas pela internet, que é mais fácil de ofender e é mais fácil inclusive de arruinar uma pessoa pela internet, né, então, isso tudo são falas dos alunos, né, também possibilitou algumas reflexões sobre o público oculto, né, a percepção sobre a dimensão sexual das crianças, o quanto às vezes isso passa muito desapercebido nas escolas, na família, né, e que eles não têm esse espaço para discutir, o projeto também se tornou um mediador dessas mudanças, né, porque a partir do projeto eles começaram a mudar um pouco a sua forma de usar a internet, de acessar as redes, né, e aí eles também se perguntam, o que aconteceria se a gente resolvesse novamente trazer esse projeto para a escola, né, e aí eles dizem que é importante que se faça cada vez mais, que é importante se trazer novamente esse projeto para a escola para outras crianças também poderem participar e ter a chance que eles tiveram de discutir isso na escola. Então, a investigação nos permitiu que a escola é sim um lugar para discutir a questão dos crimes virtuais, né, que a gente não tem como se frutar disso, porque exatamente são crianças e adolescentes que tem todo um momento de descoberta de toda a sexualidade, de descoberta da rede, né, e que eles mesmos falam, mesmo falaram, essa importância de se discutir isso em sala de aula, porque eles não têm outro espaço para discutir ou para serem inclusive alertados sobre isso, né, e aí a gente trouxe uma fala do menino que ele diz assim, creio que é importante falar disso na escola porque a maior parte do tempo estamos na escola e é melhor usar o nosso tempo na escola aprendendo sobre isso, né, antes do que nos aconteça algo no futuro, então assim, enquanto essas crianças perceberam a importância de trabalhar se discutir isso em sala de aula, né, na escola e para que eles pudessem inclusive ter outras formas de agir dentro do ciberespaço, né, então isso foi um dado bem interessante. Notamos que o projeto despertou uma curiosidade grande, né, em muitos estudantes e o que nos motivou a investigar o ciberespaço, né, a informação sobre esses cibercrimes, né, a partir dessa fala do grupo focal a gente conseguiu identificar que teve um aluno que ele explicitou isso, né, que ele tinha entrado no antigo web e que ele saiu o que que era e que ele tinha conseguido, né, entrar com senhas e tal, então é importante da gente conseguir ter esse espaço de conversa com esses alunos, né, e aí como conclusão, a gente poderia dizer que poderia... que ele tinha A CIDADE NO BRASIL